Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Eu quero falar sobre poros dilatados. Na verdade, eu quero deixar aqui uma dica de uma rotina de pele, digamos assim, mas é algo bem simples mesmo, que pode ajudar as peles que tenham poros dilatados. E eu sei o quanto é difícil de tratar os poros, até mesmo em relação à oleosidade da pele, porque uma coisa liga a outra, né? Os poros estão muito dilatados, o óleo vem que vem, e aí se o poro ali está obstruído, já pode causar um comedão, que a gente fala, né? Uma acne, então uma coisa realmente liga a outra, né? O importante sempre é a pele estar limpa. Limpar a pele corretamente, pela manhã, à noite, jamais, jamais dormir com a pele sujinha. Isso é algo que não pode acontecer, porque é um atrativo para que os poros fiquem dilatados. Fazer uma limpeza de pele uma vez a cada 15 dias, pelo menos, já é um cuidado para com os poros. E isso ajuda. Não que vá resolver o teu problema na primeira, segunda, terceira semana, um mês, mas a longo prazo, a pele responde bem. Tá, mas chega de papo e vamos à minha dica. Separe da tua casa aí um pouquinho de água de arroz. E a água do arroz, é como eu sempre explico aqui, coloca um pouquinho de arroz cru, arroz branco, num potinho, e cubra com água, deixa na geladeira a noite toda. No outro dia, pela manhã, tu vai retirar essa aguinha, e é essa água que tu vai guardar na geladeira. Ela dura uma semana guardadinha lá dentro. Então, todos os dias, pela manhã, tu vai procurar lavar a tua pele com sabonete que contém ácido salicílico, ou então ácido glicólico. Lavou a pele, deixou a pele sequinha, e aí aplica um tônico que deve ser um tônico adstringente, porque ele vai limpar um pouco mais aqueles poros ali. E lembra que eu falei da limpeza, né? É uma questão muito importante. Então, pela manhã, seria isso. Mas aí, claro, que a partir aí do tônico, a pele vai absorver, vai ficar sequinha, e aí tu segue a tua rotina normalmente. Se tu usa um hidratante, beleza. Se tu usa um rejuvenescedor, ótimo. Se tu usa o filtro solar, tem que usar, né? Então, segue a tua rotina normalmente de produtinhos de pele. À noite, tu vai fazer o mesmo processo de lavar a pele, ou com ácido glicólico, ou com ácido salicílico. Vai tonificar a tua pele com um tônico adstringente, e vai dormir com algum produto que tenha vitamina C. Um produto de boa qualidade, pode ser um produto manipulado, pode ser um produto que tu encontra na farmácia, mas que tu tenha certeza que tenha boa procedência. A vitamina C, nessa rotina de junção de ácido salicílico ou ácido glicólico, adstringente, ela tem a ação de ajudar na retração dos poros, porque a gente tá ativando essa vitamina C. Claro que a vitamina C também, ela vai agir como um rejuvenescedor, como um nivelador de pele, só que sobretudo nos poros também. E aí, uma vez na semana, pelo menos, tu vai lavar tua pele com qualquer sabonete que tu já tá usando, vai deixar a pele sequinha, e aí tu vai fazer uma mistura de clara com um pouquinho de maisena. Sem medidas, mistura ali os dois, e pode esfoliar a pele, e deixa ali repousando por 10 minutos, 15 minutos. E retira muito bem da pele, com sabonete, e tonifica. Aí, nessa hora da tonificação, tu vai usar a tua água de arroz pra tonificar a pele. Não precisa retirar a água do arroz da pele, tá? Deixa ali na pele, a pele vai absorver, e aí continua com a tua rotina de boa. Em relação à água do arroz, é assim. Se tu tem como fazer isso ao longo do dia, tente borrifar algumas vezes a água do arroz na tua pele. Não tem problema que tu borrife por cima do teu protetor solar, tá? Tu pode reaplicar o protetor solar. Se tu não tem como fazer essa aplicação aí, né, durante o dia, porque às vezes é corrido e não dá mesmo, então não aplique durante o dia. Faça o seguinte. Pela manhã ou à noite, tu vai lavar tua pele, né, E aí, antes do teu adstringente, tu faz uma aplicação da água do arroz. Coloca a água do arroz na pele, a pele vai secar, aplica o teu tônico adstringente por cima e segue a tua rotina, tá? Não tem problema de usar a água do arroz antes do teu adstringente. Essa dica, ela pode ser feita até dois meses, assim, direto. Quem for fazer essa dica, colocar em prática, tente colocar exatamente assim como eu falei, que vai ter, sim, um bom resultado. Então, o vídeo foi esse e eu espero muito, de coração, que eu tenha ajudado alguém. Porque eu recebo muitos pedidos pra falar sobre poros e o modo que eu achei de deixar a dica realmente válida é uma mini rotina. Porque cuidados com a pele é rotina. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.